A noite chegou. Gratidão, meu Deus, por mais um dia vencido. E venho agradecer-te, Senhor, por tudo que tens feito por mim. Amanhã será um novo dia, e sei que estarás comigo mais uma vez. Agradeço por cada passo dado neste dia, por cada respiração, cada batida do meu coração. Cada momento foi uma bênção, e mesmo nas dificuldades pude ver tua mão a me guiar. Tuas promessas são a luz que ilumina minha vida, a força que me impulsiona nos caminhos mais difíceis. A noite chega, e traz consigo a promessa do amanhecer, com a certeza de tua constante presença. Tu és a estrela mais brilhante no céu da minha vida, iluminando as sombras e os meus caminhos. Amanhã será um novo dia, um novo capítulo que preencherá em minha vida. E sei que assim como hoje estarás comigo, continuando a guiar meus passos, fortalecer a minha fé, e abençoar a minha vida. Portanto, encerro este dia com gratidão em meu coração, com fé renovada, e a esperança de um amanhã ainda melhor. Porque sei que com Deus ao meu lado posso enfrentar o que virá. Em nome de Jesus. Amém.